As coisas vulgares São as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos ouvir São emoções que dão vida A saudade que trago Aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma E a vida da gente E aquela em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrerá Em meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor Sob a chuva em instantes Morreram A chuva ouviu e calor O meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrerá Em meu choro de moça perdida Em meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor Sob a chuva em instantes Em instantes morreram A chuva ouviu e calor O meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Trazendo a saudade Eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Trazendo a saudade Obrigado.